Olá, sou o professor José Luiz, vamos aí para mais um tutorial, hoje o tutorial é de Powerpoint. Muita gente já me perguntou como faz para colocar uma música para tocar em todos os slides. Às vezes a pessoa coloca, mas ela só toca no primeiro, ou ela começa a tocar no primeiro, depois começa a tocar no segundo, depois no terceiro e assim vai indo, ou seja, a pessoa não consegue fazer ela tocar em todos. Então vocês vão ver que é muito fácil. Bom, o primeiro passo é, depois que você criou toda a apresentação aí, você vem aqui no menu inserir, aí você vem aqui no canto direito onde está escrito áudio, tem duas opções aqui, aqui ó, a de baixo é gravar áudio, ou seja, se você tiver aí um microfone, você pode gravar aí um áudio, né, explicando, fazendo algum texto, uma descrição e por aí vai, né. Então aí tem essa opção. Ou se você tiver uma música baixada, você vem aqui em áudio e em meu PC. Vou clicar aqui, já deixei uma música separada aqui, eu vou clicar nela. Aí você procura aí onde você salvou, se está em documentos, downloads, músicas, né, área de trabalho. Então, eu vou clicar aqui nela. Eu vou vir aqui no menu inserir. Vai aparecer o desenho dela aqui, ó, vou dar um play para testar. Acho que está um pouco alto, então eu vou baixar um pouco. Vou deixar assim o volume, ó. Então, se eu mandar executar agora, vou dar um F5 aqui para executar. Ó, começou o slide. A hora que eu cliquei para o outro, ó, a música para. Então, eu vou dar um ESC para sair. Eu vou clicar aqui no desenho aqui da música. Vou vir aqui em cima em reprodução. Aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou aqui marcar em ocultar, para não ficar aparecendo esse desenho aqui durante a apresentação. Eu vou colocar aqui, ó, executar entre slides. Aqui que vai acontecer, ela vai executar entre todos eles, ou seja, em todos. Repetir até parar. Ou seja, a música, ela vai repetir até toda a apresentação acabar, tá? Se você não quer isso, é só desmarcar essa opção. E aqui no iniciar, eu quero que ela inicie automaticamente. Beleza, ó. Se você quiser que inicie com um clique, né, aí é só marcar aqui. Vamos dar F5 para testar. Ó, a música está rolando, ó. Se eu passar para o próximo slide, continua. E assim vai, ó. E aí, acabou a apresentação, acabou a música, né? Então, vocês viram que é bem simples, né? Bem, bem fácil aí de inserir e configurar ela para tocar em todos. Belezinha? Não esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal, comenta aí embaixo se você gostou, se não gostou. Compartilha nosso vídeo e também nas suas redes sociais para nos ajudar. Ok? Eu vou ficando por aqui e valeu! E aí, ó.